Bom dia galera do canal da S10 Piseiro Olha a potência que eu trouxe aqui hoje para você Máquina 00 Kicks SL 1.6 Frex Vou mostrar essa potência para você de perto Com câmera de 360 graus Vamos ver essa máquina de perto Esse eu vou fazer preço nessa potência Você está querendo comprar um Nissan Kicks SL 1.6 Frex Star Com câmera de 360 graus Esse é o SL Vamos ver essa potência de perto Você já é inscrito no canal Ele tem sensor de ré Você já é inscrito no canal Vou fazer um desconto bacana nesse Kicks Quer comprar essa máquina? Me chame agora no WhatsApp que eu vou passar para você Esse aqui é o Nissan Kicks SL 1.6 Frex O preço de tabela que eu vou pedir hoje para vocês Na compra desse carro Vou pegar qualquer veículo Na troca desse carro Você que está querendo um carro Zero Conservado Carro de capital Você vai me chamar no WhatsApp As fotos já se encontram no Instagram Você vai ter todas as fotos dessa potência Ele tem um rack de teto Todo na roda Olha os pneus dele Em bom estado os pneus dele Os quatro pneus dele estão bons Vamos passar para a parte de dentro Olha só essa potência por dentro Vidro elétrico nas quatro portas Máquina Retrovisor elétrico Carro de procedência pessoal Quer comprar essa máquina? Esse Nissan Kicks SL 1.6 Frex Frex Está 360 grau A câmera dele Pessoal Isso aqui é que eu estou falando De potência De qualidade Olha os bancos de couro desse carro Cópia de chave reserva A cópia dele é sensor de presença A chave dele Automático Você que está querendo uma potência automática Você vai colocar a chave A chave é só presença Você vai dar partida no botãozinho aqui Você vai só apertar no botãozinho E essa máquina vai se ligar E nós vai ver o KM dessa potência 70.338 É o KM Olha aqui Todo em couro Os detalhezinhos Olha aí Automático Centralzinha multimídia É um carro de procedência Quer comprar essa máquina? Você que não se inscreveu no canal da S10 Piseiro Ative o sininho de notificação Na hora que você se inscrever Porque senão você vai perder Todas essas potências Todo dia aqui no canal da S10 Piseiro Eu tenho máquina para vocês E deixa um like para nós pessoal Vamos incentivar o meu trabalho aí Olha aí Encosto nos três bancos Vamos olhar o bagageiro dele agora Olha aí É... Cinto de três pontos Olha dentro desse carro Olha aqui Automático Isso aqui é um Nissan Kicks SL 1.6 Flex Automático Olha só Esse bagageiro dessa potência Olha o tamanho do bagageiro dele Vamos olhar o step dessa máquina O step, macaco, chave de roda Está tudo aqui Triângulo É máquina Máquina Essa aqui Olha a porta traseira do lado direito Olha só Dentro dessa máquina Desse Nissan Kicks SL 1.6 Flex Vamos ver a parte do motor Dessa potência Vamos ligar essa potência Você vai pegar a chave Sensor de presença Ficando aqui de perto Do próximo em você Você vai só Apertar no freio E vai ligar essa potência Prenos com Se ligou a potência Olha o painel dele Você quer potência Fala comigo Que eu trago potência Para você aqui no canal Dessa 10 Piseiro 70 mil km Olha aí As quatro portas abertas Vamos lá Dar uma olhada No motor dessa máquina Nós vai pegar Seu carro no negócio Vamos quitar seu financiamento Me chama no WhatsApp 62999236671 Para você que está querendo Comprar esse Nissan Kicks SL 1.6 Flex Olha aí Olha o barulho desse motor Esse carro Esse carro te agrada Esse carro te agrada Olha a bateria dele Carro zero Se te agradar Me chame agora Vou fazer um preço bacana 92 mil reais Eu te faço essa máquina Eu te faço essa máquina 92 mil Me chame Eu faço um desconto Para você que é inscrito Do canal da S10 Piseiro Vamos ver Olha outra máquina Outra potência Está à venda Aqui Você está querendo uma potência Me chame agora no WhatsApp Escolhe um desse aqui Vou fazer um preço bacana Para você Que é inscrito Do canal Da S10 Piseiro Esse aqui te serve? É pessoal Aqui nós só tem máquinas No canal da S10 Piseiro